Música 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 Racistas não passarão Racistas não passarão Homofóbicos não passarão Música Gente preconceituosa não Música 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 A te enviar mais uma vez Amor A te enviar Os corações Será quem mata a serpente, por favor Será que é tempo de água, gente É hoje em dia, não sei nada Mas se não é hora de morrer Só quero gerar olhos pra ver A vontade de desaparecer Só a de brilhar mais uma vez A de chegar aos corações Será quem mata a serpente, por favor Será que é tempo de água, gente É hoje em dia, não sei nada Mas se não é hora de morrer Só a de brilhar mais uma vez A vontade de desaparecer Será que é tempo de água, gente Será que é tempo de água, gente Será que é tempo de água, gente É hoje em dia, não sei nada Mas se não é hora de morrer É hoje em dia, não sei nada Mas se não é hora de morrer É hoje em dia, não sei nada Mas se não é hora de morrer Será que é tempo de água, gente Será que é tempo de água, gente É hoje em dia, não sei nada Mas se não é hora de morrer É hoje em dia, não sei nada Mas se não é hora de morrer